é isso aí ó solzão pela manhã então significa que hoje vai dar praia se tivesse chuva também daria praia do mesmo jeito que eu não vou perder um dia de praia é isso aí galera para não perder o costume estão aqui no carro começando aqui mais um vídeo e nossa missão tem que ele comprar a fruta que a nana dali acabou então tem que comprar a nana aí eu vou aproveitar ver se tem algumas outras coisas de legumes e tal assim pra gente comprar é pra poder fazer almoço é essa noite foi bem 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 complicada porque o eric perdeu o sono eu também perdi o sono a parte também perdeu o sono ali é praticamente também perdeu o sono o eric ele acordou mais ou menos meia-noite pedindo pra alguém lá ficar com ele no quarto aí a parte que acaba acordando foi aí mais ou menos uma hora da manhã eu perdi o sono aí eu vi que ele tava conversando com ela aí eu fui pra lá ficar com ele pra ela poder dormir para ela também descansar né que se não já viu duas dois adultos com sono e duas crianças tranquila não ia dar bom bom então basicamente foi isso aí que a gente fez essa noite é eu acho que talvez seja mais pelo fato de do calor em si talvez tenha isso que eles tenham é perdido sono no meu caso foi calor que eu fiquei com muito calor o ventilador vinha apesar de estar em cima de mim não deu muito conta mas aí também eu fiquei um pouquinho ruim de alergia vento demais em cima também né calor transpirando essas coisas assim mas faz parte faz parte foi apenas o primeiro dia aí agora eu tô dando uma esticada aqui com o carro porque o teoricamente o sacolão um pouquinho mais longe então vou fazer as compras ali e voltar talvez a gente vai para o pra praia agora de manhã se não talvez só um pouquinho mais à tarde porque se a gente não pegar agora antes de meio-dia fica complicado aí se a gente conseguir agora antes de meio-dia aí a gente volta para casa mais ou menos meio-dia e depois lá por umas três horas a gente volta para praia para não pegar o sol muito forte também em cima dos meninos que né coitados mas assim gostei da cidadezinha nova viçosa é bem 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 interessante não é assim aquela a cidade é muito cheia né apesar que ontem a praia onde a gente tava tava vazia mas mais pra frente tava bem lotado não sei como que vai ser hoje se a gente vai encontrar um lugar para ficar e tal como vai ser mas assim então caminhando aí e marcha marcha no progresso né como dizem por aí então é basicamente isso aí galera deixa eu ir aqui que eu estou quase chegando se não me engano o sacolão é ali ó terraço valeu é missão falhou porque a gente não achou brócolis nem couve-flor eu fui até o final da avenida e nada de achar essas coisas assim eu vou ver ali no último lugar que é a minha última esperança se não tiver não tem aí fazer muita coisa não é assim é acabou que com isso vi toda a avenida principal da cidade parece que a essa avenida que eu tô é a avenida principal da cidade então tipo assim não tem outra avenida e isso eu acho bacana demais porque se a gente for parar para olhar é uma coisa bem curiosa né que normalmente a maioria das cidades crescem de uma forma absurda e aí fica cheio de avenida e ruas aí tem lugar que tem avenida com o mesmo nome e essas coisas assim e aqui a gente tem uma avenida só e as outras ruas todas cortam essa avenida né então eu acho que é bem interessante vamos ver se aqui vai ter e tomara que se não tiver já elvis né faz parte é a missão falhou não temos e aí não tem muito o que fazer não eu fico triste por não ter agora a gente volta ali pra casa é eu tenho que comprar uma água sanitária e partiu casa eu tô eu tô meio triste porque eu esperava que tivesse o brócolis mas não tem não tem agora é voltar pra casa tomara que o eric já tenha acordado da do sono de beleza dele é do sono da calmaria pra gente poder ir pra praia e aí gente começa nossa aventura de hoje pode ser dividida em duas partes e você pode assistir muito em breve no seu cara no meu canal no youtube aqui alguns dias e por aí vai então lembrando aproveitando que eu tô aqui conversando com vocês se inscreve no canal deixa aquele lá e compartilha o vídeo com os amigos como vocês sabem essa semana é os vídeos vão ser vai ter tá saindo o vídeo do da game jam que eu participei aonde a gente fez um game survival então dá uma conferida lá além do game survival também tá saindo é vai sair vídeo do se eu não me engano a gente eu intercalê aí então deve sair um dia sair um outro dia sai o outro eu acho que vai ser isso é fora alguns blogs que eu já tinha gravado e claro vai sair esses aqui de viagem e aí nesses aqui de viagem a gente tá gravando aí então provavelmente é vai ter vídeos com a frequência assim espero é não sei como é como que vai ficar porque a internet aqui da casa que a gente é alugou ela não é tão boa assim então tem hora que ela dá umas falhas aí na entrega do do upload e tal é eu consegui subir dois vídeos ontem então hoje quando vocês estiverem assistindo o vídeo de hoje quando estiver assistindo esse vídeo foi ontem eu acredito vai ter saído o vídeo então assim a gente tá aí naquele esquema tentando aí talvez uns dois vídeos por dia ou às vezes até três dependendo do que eu fizer que também não dá para enrolar muita coisa assim né o que der a gente vai fazer que não der beleza não vamos fazer mas é aquela coisa meu objetivo principal não é gravar muitos vídeos também então é aquela questão o fazer alguma coisa divertido dá para gravar vou gravar a deus cinco minutos de vídeo paciência entendeu vocês tem que entender que eu tô de férias então se estão acompanhando minhas férias e aproveita também que eu acredito que se você tiver na faculdade na escola ou qualquer coisa do tipo você também vai estar de férias e e aí ó você pediu sol tem sol tá calor para danar e o mar hoje ali até a bandeira vermelha ali ó cheio tá maré tá violenta hoje mar tá bravo mas a gente pediu sol aí ó fomos atendidos ao sol que tá calor que tá tá demais o chapéu da levo chegando aí ó na ponta da praia sol pelando tá vendo não reclamo que tá com chuva não porque pode ser pior o sol tá quente para danar mas vamos concluir aí com mais um vídeo e fica com essa imagem aí ó nós dois aqui na frente e os dois ali atrás ó não é ali chapéu ela quer o chapéu dela então é isso aí se gostou do vídeo deixa aquele like compartilha o vídeo com os amigos nos vemos no próximo vídeo até aí Rama é isso aí é o o Tchau, tchau.